Fala galera, canal Rafadon 2.0, você que ainda não conhece o canal Rafadon 2.0, fique sabendo que é uma extensão do canal Rafadon 720, o que não tem lá, obviamente estará aqui, como este conteúdo que você verá agora. A questão deste conteúdo aqui é a seguinte, como atualizar o software da sua Samsung, falando mais especificamente da linha 7000, a minha está na 7400, e por que eu estou trazendo este vídeo? Porque ele também serve para você que quer trocar de região a sua TV, por algum motivo ou outro, como por exemplo, instalar a IPTV, e não consegue achar esta opção disponível nas configurações da TV, e eu vou mostrar o porquê e como fazer. Você vem em configurações, aqui em configurações você vem em suporte, isso para a atualização, ok? E vocês podem ver que aqui tem a opção, atualização de software, a minha no caso está na versão 12.9.2, foi atualizada hoje, mas você vai dizer, então Rafadon, é isso que acontece, não está disponível, você clica em cima, esta função não está disponível. Se você quer trocar de região, você tem que restaurar a TV, aí você vem aqui em geral, e na opção iniciar configuração, e esta função também está disponível. E por que aparece dessa forma? Tá, por qual motivo eu não sei, mas você tem que entrar em TV, ok? Entrou em TV, abre novamente o menu, vai em configurações, e repita o procedimento. Eu vou aqui já logo na questão do suporte, e olha, pode ver que a atualização do software já está em negrito, ou seja, está disponível. Se eu clicar em cima, vai aparecer as outras opções, e eu vou clicar atualizar agora. Se tiver alguma atualização disponível, ele irá fazer. Buscando atualizações, eu vi que hoje saiu uma atualização, a TV já fez, não sei se completou, mas enfim. Fazendo novamente aí, para mostrar em tempo real, como é assim que faz para funcionar aí, né, aparecer a opção de atualização. Não há novas atualizações, porque, como eu havia dito anteriormente, eu já fiz, ok. Agora, na questão de você que quer trocar de região a sua TV, eu tenho um vídeo aí falando mais detalhes sobre isso. Mas, basicamente, é o que eu vou mostrar aqui agora, é só como fazer a opção Iniciar Configuração ficar habilitada, como vocês estão vendo aí. Clicando ali, né, vai pedir a senha padrão, que é 000, e o procedimento segue adiante aí, que você já sabe como é que é, né. Então é isso, pessoal. Era só para mostrar para vocês que está com dificuldade de fazer a atualização da sua Smart TV, por algum motivo, né. Não estava aparecendo ali, o motivo agora você sabe qual, que é porque você tem que entrar primeiro na opção de TV, e aí sim, em configurações, né. Beleza? Forte abraço para vocês, e até a próxima. Fui!